Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma análise de notícias internacionais, edição desta quinta-feira, dia 29 de junho, com a apresentação de Alexandre Pitoli e trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões. Na edição desta quinta-feira, aqui com análise de notícias internacionais, você vai ficar sabendo que em campanha, Rondessantes, promete acabar com a cidadania de filhos de indocumentados nascidos nos Estados Unidos. Este é o destaque desta edição do Análise de Notícias Internacionais. Lembrando que é fundamental você participar e interagir conosco através do chat e também deixando o seu like, o seu joinha e a sua inscrição no canal de Daniel Toledo. O canal Daniel Toledo traz diariamente muita informação para você e a sua participação é fundamental. Chat, like, joinha, inscrição e vem com a gente. Nesta quinta, o destaque, portanto, é que em campanha presidencial, na última segunda-feira, dia 26, na cidade fronteiriça de Eagle Pass, no Texas, o governador da Flórida, Rondessantes, falou mais uma vez sobre o plano abrangente de política de imigração que pretende colocar em prática se for eleito. A ação incluiria o aumento da fiscalização nas fronteiras e o fim da cidadania de filhos de imigrantes indocumentados nascidos nos Estados Unidos. Direito concedido pela décima quarta emenda, o país concede cidadania automaticamente a qualquer pessoa nascida dentro de suas fronteiras. Durante o discurso, Rondessantes disse também que vai acabar com o catch and release, ou pegar e soltar, política que permite que imigrantes capturados na fronteira sejam soltos nos Estados Unidos enquanto aguardam a audiência de asilo. O republicano, Rondessantes, afirmou ainda que pretende completar a obra do muro fronteiriço, projeto do ex-presidente e seu atual oponente na corrida pela Casa Branca, Donald Trump. Se eleito, Rondessantes afirmou que dará carta branca para os agentes da patrulha de fronteira responder com força se pegarem traficantes de drogas tentando entrar no país. O governador da Flórida prometeu também cortar centenas de milhões de dólares em financiamento para as chamadas jurisdições santuário, que se recusarem a cooperar com a Lei Federal de Imigração. Com relação a essa posição de Rondessantes, aparentemente, para você que não está nos Estados Unidos, não é um cidadão norte-americano, ali não está. Talvez fique difícil de você perceber de fato qual é a importância deste assunto, quão caro é este assunto para quem está vivendo, para quem é residente, para quem é nascido, para quem é norte-americano, enfim, talvez a gente não consiga dimensionar o tamanho do impacto dessa fala de Rondessantes para quem lá está. Eu estou tentando te mostrar o seguinte, nós ficamos aqui com as notícias que chegam através de veículos de comunicação que tem o seu viés declarado lá nos Estados Unidos e são reproduzidos esses conteúdos por veículos de comunicação aqui, que muitas vezes, embora isso esteja cada vez mais difícil no Brasil, tem o seu viés ideológico mais oculto, menos explícito. O que significa? Rondessantes é sim força para disputar a eleição norte-americana, caso tudo o que esteja acontecendo com o Donald Trump, se confirme. Donald Trump está sendo perseguido, tem os processos e nós sabemos como isso pode terminar, já que estamos há um ano e pouco das eleições norte-americanas. Sendo assim, Rondessantes, que também é alvo de matérias que não deveriam ganhar a projeção, entretanto, analisando o viés ideológico do veículo, a gente passa a entender o motivo pelo qual essas matérias são publicadas, de que maneiras são publicadas, qual o teor do texto e o que visa atacar. Rondessantes é porque se confirma, sem dúvida alguma, como um dos postulantes ao cargo de presidente da nação mais importante do planeta. Então é muito importante, fundamental, que você passe a compreender que as informações que aqui chegam vêm de veículos de comunicação que têm o seu viés determinado e aqui passam pelo mesmo processo. Rondessantes, se você pegar aí no passado recente do análise de notícias internacionais, ele é notícia todos os dias, tentando atacar, em especial, os migrantes, os migrantes ilegais, os indocumentados e, assim, atinge a opinião pública daqueles que estão fora dos Estados Unidos. Não se esqueça, é necessário fazer uma peneira, é necessário fazer uma avaliação do que o veículo que traz a informação tenta fazer com que você passe a ter como opinião formada. É muito importante que você faça essa análise, em especial porque, confirmo, Rondessantes, diante da perseguição sofrida até aqui por Donald Trump e esse funil, essa situação deve se afunilar ainda mais, ficar aí com a boca ainda mais apertada esse funil, Rondessantes se torna, então, um postulante que realmente merece a nossa atenção para a disputa dos republicanos para as eleições do ano que vem nos Estados Unidos. Bom, durante a semana a gente vai voltar aqui tratando de assuntos importantes, por exemplo, amanhã a gente vai falar que cerca de 17 milhões de imigrantes ilegais vivem atualmente nos Estados Unidos, diz um estudo. Seguindo a semana, nós vamos falar que a CNN obtém áudios de conversa de Trump em 2021 sobre documentos confidenciais. Ainda no domingo, nós vamos falar sobre os aliados dos Estados Unidos da Ásia que juntam forças para confrontar a China. No início da próxima semana, em nossa análise de notícias internacionais, como o Reino Unido enviou de volta ao Caribe migrantes com distúrbios mentais. Na terça, vamos falar do líder do Grupo Wagner, dizendo que recuamos para evitar um derramamento de sangue russo. E fechando a semana, a Polícia Federal realiza a operação contra a fraude em vistos para os Estados Unidos. Assim, você fica extremamente bem informado com a análise de notícias internacionais aqui no canal Daniel Toledo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto